Música Há mais de 50 anos que vivo aqui na cidade Não é como eu sonhava, convivo com a saudade Recordando o meu passado, volto no tempo a pensar Minha linda juventude, forte e cheio de saúde Sinto meu peito apertar Já fui um bom laçador no meio das invernadas Foi tropeiro e foi pião, comi poeira da estrada Amansava por roxo, porque os piões enjeitavam No pelo daquele macho, quebrava no barricacho No repasso já troteava Eu trouxe as minhas traias, guardei de recordação Trouxe um laço bem trançado, que eu mesmo fiz a mão Tinha um freio uniquilado, cabeçada de argolão E na cela pendurada, com peitoral plateado Que enfeitava o meu burrão Música O rádio é meu companheiro, que às vezes me consola Seu moço eu falo a verdade Eu mato minha saudade, ouvindo modas de viola Música 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 Música